Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano e hoje galera eu vou fazer um vídeo, fazer mais um vlog aí para vocês, tá? Mais um vlog que eu vou trazendo para o canal. Hoje nós vamos ao shopping, ou seja, vlog no shopping. E olha o look de hoje galera. Tá aí galera, casaco né, bonitinho. Já é antigo por sinal esse casaco hein, mas eu acho bonito ó, eu acho bem da hora, tá? Bom gente, então eu vou filmando para vocês talvez o trajeto, mas o importante é filmar lá no shopping, tá? Se eu conseguir, beleza? Então é isso aí, mais um vlog. Galera, tô aqui esperando e até agora nada. Tô aqui esperando o ônibus, tô aqui na expectativa né, para a gente poder gravar. É, já vi que eu vou ficar meia, uma hora aqui esperando. Ai. O ônibus chegou galera, e agora tá a gente puxando. Vamo que vamo. E vai, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, galera. Vamos aqui primeiro, né? Que se não. Aí, ó. Americanos. Olha o fritadeiro. É. Oxa. Aí, galera, acho que eu vou levar ou não. Não sei. Vou levar esse aqui, galera, pra depois experimentá-la pra vocês. Eu acho que é bom. Vamos levar. Minha sessão favorita de biscoitos. Tudo que eu gosto, galera. Eu vou ver se comentar isso aqui também. Musiquinha boa, né, galera? Aí, DVD bom aqui. Só que nem se usa mais DVD. Musiquinha... Hum, eu gosto de brinquedo. Vamos ver aqui. É uma das minhas partes favoritas. Brinquedo de roupa, galera. Espero que vocês estejam gostando aí desse vlog. Poxa, essa cafeteira aqui é boa, hein? Cafeteira Italiana. Vale a pena. É, galera. A gente saiu da loja americana. Só que a gente tá meio perdido aqui. Mas vamos que vamos, né, galera? Vambora que o vlog só tá começando. Vamos subir aqui a escada rolante. E aí, voa lá. Vamos chegando. Daqui a pouco a gente chega no topo. Vamos que vamos. Tá muito vazio, gente. Tá vazio demais aqui. Olha como é que tá vazio. Eu vou até parar aqui, galera. Eu vou até parar aqui, galera. Eu vou parar aqui, não sei o que, né? Tá aí, galera. O banheiro, ó. Vendo bem musculoso, por sinal. Quem é aquele cara ali? Quem é você? Bom, gente. Então, olha aí, ó. Vamos lá. O vlog só tá começando. Aqui eu posso tá mais de doido. Cara, se eu tô com dinheiro, eu faço assim na parede também. YouTube, dá uma forcinha aí, YouTube. Vamos lá. Vamos deixar aqui, bonitinho. Apendijadinho. Vai escorregar, hein? Vamos lá. Lavar as mãos. Vamos o quê? Vamos, garreirita. Tá me cortando aqui, gente? Cadê os sabões? Olha, gente. Não pode aparecer ninguém aqui, não, hein? Senão, furou, furou. O pessoal já tá lá de fora, deve estar me chamando de doido, né? Já tô falando aqui só assim. Vamos lá, lavar as mãos. Ai, meu amor, eu achei que tá bom, galera. Eita, meu Deus. E... Uau. Tá bom chegar? Vamos e vamos. Vlogando no banheiro do shopping. Praça. Let's go. É, galera. Sontei um pouquinho aqui no banquinho da praça. No shopping, né? Na verdade. E... Vamos que vamos, né, galera? Quando eu saí ali do banheiro, eu fiz uma normalidade, né? Só pra dizer que tá tudo bem. Tô normal, não tô fazendo nada. Mas é isso aí, gente. Vamos que vamos. Seguindo de escada, gente. Vamos que vamos. Né? Melhor que escada rolante, né, gente? A gente tem que se exercitar, né? A gente precisa se exercitar, né, gente? Se não, como é que vai ser? Só de Anitta aqui na... Na casa de vídeo. Como é que pode, né? Tô na Anitta aqui na casa de vídeo, galera? Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí? Fiquei de saudade do Rio. Aí, marca Copacabana. Vamos lá, galera. Vamos pra sessão aqui de Brink, Caldash. Que é meio a gosto, tá? Já tive, galera. Vamos viajar, gente. Romabuce. Mais boa. Aqui, uma motinha também bonita. Ih, Pokémon. Pokémon, Pokenstein. A mim me gusta. Vamos ver esse aqui. Apertando aqui, vamos ver o que que vai dar. Dá nem pra escutar, cara. Muito fraquito, muito fraquito. Com o Escalatino, eu tô muito fraquito. Mais uma compra feita, galera. Com sucesso. Não é a gente subir. Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Ó. Tudo que é tecnologia aqui. Eu tava... Tinha comprado um desse uma outra vez. Vamos embora. Ó, gente. Essa coisa interessante. Como se faz a gente aqui, ó. Ih, isso é interessante, ó. Jogo, PS4. Um dia eu vou comprar, hein, galera. Um dia eu compro. Com certeza. Com certeza eu vou comprar. Ó. Ó o coraçãozinho aqui, galera. O dia de namorado já tá feio, hein. Olha como ele tá vazio. Tá muito vazio, galera. Assim que é bom, hein. Lá em cima já é a praça de alimentação. Vamos lá. Subindo. A altura, galera. Tão chegando. Praça de alimentação. Tão mais aí, galera. Na praça de alimentação. Tá bem cheio aqui, por final. Ó, galera. Tá vendo? Tá bem suíço. Pra lá que você aí tem alguma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui pra rua. Bom, galera. Agora é a hora de comer, né? Vamos ver aqui o que tem aqui de bom. Tá aí, galera. Duas batatinhas, ó. E o hambúrguer. Resolvi pedir aqui mesmo, no Burger King. Tá? Aí, ó. Meu hambúrguer. Então, se eu não me engano, isso aqui era... Eu já até esqueci. Ah, tá. Acho que era o Mega Shedder. Acho que é basicamente isso mesmo. E mais a batatinha aí, né? Vamos lá, galera. Aí, ó. Vamos abrir aqui, então. Pra ver como é que é. Ó, o cheirinho. É porque vocês não conseguem sentir, galera. Mas, ó. Aí, gente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Pera aí. Vou tirar aqui primeiro. Aí. Estão servidos, galera? Vamos dar a primeira mordidinha aqui, né? Aí, ó. Hum. Só pra matar um pouco da fome, né, galera? É bom, é bom. Nossa, aqui é muito grande, cara. Hum. Isso aí. Eita, ferra aí. Vamos lá, galera. A batatinha aí, ó. Hum. Olha aí. Mais uma aqui, ó. Aí, galera. Estão servidos? Peguem aí. Tá difícil, gente. Bom, vamos de batatinha agora, gente. O hambúrguer foi. Agora nós vamos de batata. Aí, galera. Tá... Tá acabando já. Só falta ketchup aqui, hein, gente. Só falta ketchup. Vamos que vamos. O bom dessa parte aqui é que não tá tão cheio. Hum. Vai mais batata aí? Vamos que vamos, galera. Depois dessa andança, né? Bem que eu não andei tanto assim, mas... Agora vem a hora do... Refeição, né? A hora do almoço. Galera, a batata tava salgada. Mas tava saborosa aí. Já acabei. Mas muito bom. Aí, sal purinho, ó. Mas como tem a outra ainda... Tô comendo aqui aos pouquinhos, ó, galera. É, tá até caindo na mesa. Gente, vocês tinham que tá aqui pra... Eu não vou aguentar comer essa batata tudo sozinho, não. Vocês têm que compartilhar com eles. Hum. Como é que vocês é, né? Ai. Almoço concluído com sucesso, galera. Satisfeito. Graças a Deus. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Vamos descendo, galeria. Vamos ficar fixo. Depois daquele hambúrguer... A gente tem mais aqui... A fitness. Ó, a escada rolante tá só me olhando, ó. Mas vamos lá. Tem que manter a reputação, né, galera? Tem que manter aqui na atividade. Vamos que vamos. Não posso engordar, hein? Emagrecinho, posso engordar de novo. Então, vamos embora, né, galera? Tá aí, escadinha. Vamos que vamos. E aqui vai chamar muita atenção. Tchau. Tchau. Tchau.